Eu tenho a namorada viva no interior Maria das meus sedes linda como um beija-flor Onde eu recebi carta dela cheirando a flor Meu nego estou intacta, apura, volte por favor Lá pros 40, lá pros 40 eu vou Lá pros 40, lá pros 40 eu vou Eu quis escrever pro meu endereço Sobretudo que eu conheço da cidade grande Como a poeta me esqueceu, se eu soube não Se é Pereira, Moreira, Pereira Sou sim que acaba com era Como aquela pananeira Se é Pereira, Moreira, Pereira Sou sim que acaba com era Como aquela pananeira Eu tenho a namorada viva no interior Maria das meus sedes linda como um beija-flor Onde eu recebi carta dela cheirando a flor Meu nego estou intacta, apura, volte por favor Lá pros 40, lá pros 40 eu vou Lá pros 40, lá pros 40 eu vou Eu quis escrever pro meu endereço Sobretudo que eu conheço da cidade grande Como a poeta me esqueceu, se eu soube não Se é Pereira, Moreira, Pereira Sou sim que acaba com era Como aquela pananeira Como aquela pananeira Se é Pereira, Moreira, Pereira Sou sim que acaba com era Como aquela pananeira Se é Pereira, Moreira, Pereira Sou sim que acaba com era Como aquela pananeira Se é Pereira, Moreira, Pereira тому que eu conheço de A Nein Sou sim que acaba com era Y hoje, eingreira Dei pa arek Paradee 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 Meritera Novo Paradee Marcela Malosky Aplausos 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 Aplausos